Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, 18 horas, nós estamos realizando o culto cristão do lar, em uma tarde chuvosa, e optamos pela leitura desta obra, A Morte e Seu Mistério. A Morte e Seu Mistério é uma trilogia produzida por Camille Flammarion. Então, Camille Flammarion é um astrônomo e, em determinada oportunidade de sua vida, ele optou por estudar os fenômenos psíquicos. E, nesse estudo, ele produziu várias obras, dentre elas essa trilogia, A Morte e Seu Mistério. Primeira obra, primeiro tomo, ele trata, usando os termos de Flammarion, da aparição ou manifestação de fantasmas, fantasmas vivos e bem-vivos, pessoas que gozam de perfeita saúde e estão em sua rotina diária, quando, por circunstâncias que cabe-se ainda apurar, a época dele, a 150, 200 anos anos atrás, e no século anterior também, a pessoa se fazia presente em outro ambiente, ou seja, a pessoa tem o corpo de carne e manifesta-se em duplo, também palavra de Camille Flammarion, em outro ambiente. Num volume muito grande de ocorrências que vão desde uma manifestação sutil, onde a pessoa vê o vulto do duplo daquela pessoa viva e bem-viva, no primeiro volume. E, através de transmissão telepática, ou numa manifestação mais intensa, a voz, a pessoa ouve a voz, ouve o pensamento da pessoa, ouve a voz da pessoa. Circunstância essa que, se for uma aparição mais intensa ainda, outros circunstantes presenciam, além do destinatário. e ocorrem fenômenos, queda de objetos, movimentação de objetos, rachadura de objetos, tipo uma mesa, ela racha, ela se parte. Enfim, o indivíduo vivo e bem-vivo, gozando de perfeita saúde, em determinado momento é passível de produzir um duplo, aonde ele está lá e o corpo dele está aqui. Tem um moço que se chama Geraldo, ele se chama de Geraldino. Ele comenta, numa reunião com o Carlos Baccelli, com outro grupo de pesquisadores, pessoas interessadas, particularmente na vida de Francisco Cândido Cheguerra, comenta que, em certa oportunidade, o Chico estava em Uberaba, e me parece que um desses integrantes ali, estava, me parece que, no Rio de Janeiro. E, ele ouve um barulho, olha para trás, quem ele vê? O Chico. O Chico diz, oi, tudo bem? Eu vou pegar o seu livro emprestado, tá? E, uf, desapareceu, levou o cheque, levou o livro para Uberaba. Ou seja, o Chico se deslocou de Uberaba para o Rio de Janeiro, na casa de um amigo, pegou o livro emprestado, materializou, desmaterializou, e, provavelmente, leu o livro lá em Uberaba. O que é interessante nisso, é que tem similaridade com isso daqui que nós estamos dizendo. Com a diferença que houve o transporte, além da aparição do Chico com esses casos que a gente está citando aqui, porque ele interagiu, ele conversou com o proprietário do livro, pediu licença, pediu o livro emprestado e o levou. Quer dizer, ele, em dúvida, se deslocou no seu livro. E levou lá para Uberaba para estudar. Olha que interessante. Então, Chico era médium de transporte, que seria o caso, de mudança, né? Jesus, por exemplo, fez o quê? Transformou a água em vinho. E Chico transformava a água em perfume, a água em remédio, gotejava de suas mãos perfume, perfume de uma flor, de outra flor. Quantas e quantas pessoas presenciaram isso? Chico era médium de materialização, a tal ponto que Valdo Vieira, a época que conviveu com ele, disse que os americanos se interessavam por estudar esses dons mediúnticos dele. E ele consultou o Emmanuel, no sentido de, você poderia ir para os Estados Unidos, você poderia ficar lá, ser alvo de estudos dos cientistas e tal. O Emmanuel comentou com o Chico, olha Chico, se você quiser essa, se você quiser ir, tudo bem. É uma decisão, é uma decisão sua, e somente sua, porque eu não vou junto. Mas como, irmão? Não, meu trabalho é aqui em Uberaba. Meu trabalho é aqui no Brasil. Então, se você optar por ir, ser alvo de estudo para cientistas lá nos Estados Unidos, tudo bem, é um direito seu, pode ir com o Valdo. Mas, você vai sozinho, eu não vou junto. Olha que interessante, então o Chico, né? Não, então eu não vou também. Quem foi? Só o Valdo, né? Então a gente está fazendo esses comentários para dizer que esses fenômenos são de todas as épocas. De todas as épocas. Santos católicos, chamados de santos católicos, né? Que eram os padres que produziam esses tipos de fenômenos. José de Anchieta, comenta-se que ele ia caminhando junto com os índios e de repente flutuava, ficava no ar, com o corpo físico, o corpo físico dele. Mas a literatura, os estudos psíquicos, cujas associações, agremiações, sociedades, tem lá os seus anais. Então o que que é? É o livrão, é a coletânea, é a enciclopédia produzida por aquela associação, por aquela sociedade de pesquisadores. A semelhança dos poetas, né? Os anais da sociedade dos poetas de tal lugar. Então a produção é daquele grupo que se associou, né? Então na época de Flamarion, existia vários outros, inclusive o próprio Peolite Leão Denizardi de Rivai, que surgiu com o Espiritismo, né? É contemporâneo de Flamarion. Então nós temos Gabriel Delany, Ernesto Bozzano, coronel Álvaro de Rochas, o príncipe, que eu não me recordo o nome. Lá na Rússia tem Alexandre Kizakov, né? Então tantas e tantas pessoas se dedicaram aos estudos psíquicos. Flamarion, no primeiro e no segundo volume desta obra, A Morte e Seu Mistério, ele trata da aparição de fantasmas de vivos. No primeiro volume, de vivos e bem-vivos, pessoas que gozam de saúde. No segundo volume, moribundos, pessoas que estão próximas à desencarnação e sabem disso. Então há o interesse, né? Há o esforço do ser vivente naquele corpo que está quase indo para o túmulo em se fazer presente para uma esposa, para o marido, para o filho, né? Para um ser querido, para uma tia, para um irmão, né? E assim ele o faz. Então esse segundo caso são as manifestações de fantasmas de vivos, porém próximos à morte. Os moribundos, vamos dizer assim. Até aqui, onde eu vi, ele relata casos desde uma semana que antecede a morte até quase que nos momentos finais. Alguns casos faltando dois dias. E no terceiro volume, que a gente ainda não leu, trata do caso daquelas pessoas que já deixaram o corpo físico algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, um século, né? E com isso eu busco agora a comparação com a obra Animismo, Espiritismo, Animismo e ou Espiritismo de Alexandre Gizapoff, onde ele diz que o fantasma dos livros, nos casos de o que a gente poderia chamar hoje das pessoas que são portadoras de um dom que ela mesma produz. Isso não acontece. Aksakoff diz que qualquer fenômeno anílico tem que ter a colaboração de um ser que já deixou o corpo físico, ou seja, o fantasma de um vivo, para produzir os fenômenos. Por mais autômanos que eles, por mais independentes que eles sejam para a produção desses fenômenos, ele tem que ter a colaboração do fantasma de um morto. E os fenômenos espíritas, que seriam a aparição dos fantasmas dos mortos, daqueles que já não têm mais o corpo físico, essa organização fisiológica, eles precisam da organização fisiológica e da psique de um encarnado, ou seja, o fantasma de um vivo, para que eles também se manifestem. Então, animismo e espiritismo, como definir, é mais o exercício dos desencarnados, fenômenos espíritas, é mais a manifestação do espírito do encarnado, fenômeno anímico. De qualquer forma, são fantasmas de espíritos, de desencarnados e espíritos encarnados. Nós temos nesse segundo volume, prefaciando a obra, uma reflexão de Sócrates, quando próximo àquela condenação dele de corromper a mente dos jovens, ele ensinava as pessoas a serem respeitadores do direito alheio, e com isso ele estava corrompendo a juventude. Sócrates, então, faz o seguinte comentário. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. E, apesar disto, temê-la, como se fora o pior de todos os seus mares. Ateniências, ó Ateniências, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca deixou de se fazer ouvir no imo de minha alma, hoje, justamente hoje, ficou silenciosa. Então, eu entendi que o que ocorre é para um bem, é para o melhor. Então, eu não me defendi. Não me defendi perante meus acusadores. Não me defendi perante os meus juízes. Eu me entrego à sorte, a que me sancionaram. Entrego-me à condenação que me impuseram. Mas a iniquidade, a infâmia, a que fui submetida, ficarão sempre jungidas, amarradas à memória, à história, à vida de meus acusadores e juízes. Submeto-me à minha condenação. Certamente, eles vão submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deviam se passar. E, no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nem existe de mortal, de perecível, desagrega-se, entrega-se aos braços da natureza. E aquilo que há de imortal, de incorruptível, retira-se, retira-se intacto. No capítulo oitavo desta obra, um pensamento muito interessante de... Aliás, eu vou inverter. No capítulo nono, há um pensamento expresso na obra Universo é Dinamismo. A gravitação do mundo ou a gravitação no mundo, no mundo astronômico. A eletricidade é... No mundo físico, o princípio vital. No mundo vivo, o espírito, no mundo psíquico, no mundo psíquico, no mundo psíquico, rege, rege o Universo. O Universo é Dinamismo. E agora, no capítulo oitavo, ele apresenta um outro pensamento. Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza. magnetismo vasto e infinito, que é a vida da criação e prende o ato ao Universo. A folha 241, continuando o nono capítulo, que trata de mortes anunciadas por barulhos, por pancadas, por inexplicáveis ruídos, a eletricidade, a faísca. Diz o seguinte, não se pode duvidar de que uma campainha se fez ouvir, foi agitada, sem causa conhecida, e de que este movimento foi visto e ouvido. Também não há dúvida de que a vibração ocorreu com o falecimento. Oi? Não se pode duvidar de que uma campainha se fez ouvir, foi agitada, sem causa conhecida, e de que este movimento foi visto e ouvido. Também não há dúvida de que a sua vibração correspondeu com o falecimento. A campainha tocou, alguém faleceu. Estas manifestações dividem-se em duas categorias principais, muito distintas. Umas são objetivas, outras subjetivas. As primeiras são exteriores às percepções físicas, mecânicas, materiais. e as outras são sensações internas. No exemplo que eu relatei, viu-se a campainha em movimento. Pertence, pois, à primeira categoria. A conclusão é de que uma força psíquica pode agir à distância sobre a matéria. Isto já o sabemos por experiência de longa data e muito variada. Isto está em Forças Naturais Desconhecidas, As Forças Naturais Desconhecidas, uma obra também de Camilo Flamarela. É uma confirmação do que conhecemos. Agora a causa atuante partirá do morto ou do vivente. Interrogação. Nada prova que o referido parente falecesse quando se ouviu a campainha podia estar vivo. Eis o que estes estudos comparados têm por fim ensinados. Possuo certo número de observações análogas e, entre outras, uma realizada por New York que me foi transmitida em fevereiro de 1899 a carta de número 198 de meu arquivo pessoal. num toque de campainha inexplicado, coincidindo com a morte de uma vizinha que morava em frente e que manifestara sempre o desejo de ser sepultada pela pessoa a quem o chamamento foi dirigido. Quer dizer, essa vizinha morreu em frente à janela dessa pessoa que ouviu um barulho ali e ela deixou claro que quando ela morresse era para aquela pessoa cuidar das atividades fúnegas, os últimos preparativos. toque no próprio instante da morte que ocorreu esse barulho. Essas espécies de significações de falecimento por toques não são muito raras. Observa-se em todos os países em todas as épocas. Mas a ignorância psíquica é tão geral na humanidade como ignorância astronômica. O que é dizer bastante. Na morte de São Francisco de Sales observou-se este fato. É relatado por Nicolau Alteville na sua abre aspas história da muito antiga e ilustre casa de São Francisco de Sales 1669 página 319 isso está em Anais de Ciências Psíquicas de setembro de 1911 página 281 abre aspas no dia de 28 de dezembro deste mesmo ano de 1622 Luiz de Sales encontrou-se em Tuíli com a sua mulher e com toda a família pelas 10 horas da noite aproximadamente a cineta pendente numa das janelas da torre do castelo e presa a uma corda que correspondia à parte inferior da escada começou a tocar por si mesma fortemente por diversas vezes pensou-se a princípio que houvesse chegado qualquer pessoa que tivesse tivesse pressa afinal da maneira com que a campainha era tocada mandou-se um criado imediatamente abrir a porta ficando ele surpreendido não havia ninguém ele não encontrou ninguém passado meio quarto de hora 15 minutos a cineta recomeçou a tocar com mais força correu-se de novo para prontamente abrir a porta todavia o criado não encontrou viva alma com isto como como isto sucedeu-se várias vezes Luiz conheceu perfeitamente que ia suceder alguma coisa inteiramente extraordinária deu ordem que se desprendesse a corda da cineta mas então se passou outra coisa maravilhosa porque a cineta continuou a tocar o som durou tanto que toda a família ficou muito assustada começou-se então a rezar naquele ambiente Luiz fechou-se no seu gabinete e no ardor de sua prece soube por ciência por conhecimento por informação a que se pode chamar profecia que o seu bem-humorado irmão o bispo de Genebra falecera nessa mesma noite olha aí comenta Flamarion Francisco só um minuto ó você vai machucar a boca desse fio aí não põe a boca no fio tá obrigado viu Flamarion continua o seu comentário Francisco de Sales bispo de Genebra de Anessi acabara de mover ele se chamava Francisco irmão dele Luiz né com efeito em Leão pelas oito horas da noite direi que os dois irmãos eram muito unidos e que eles chamavam os indivisíveis os dois Francisco e Luiz eram indivisíveis este fato que se deu pela minha parte possui numerosos exemplos assim classificados primeiro de milagres produzidos pela vontade de Deus quando andavam associados à vida dos santos segundo de farsas diabólicas quando corriam fora das coisas da igreja eram ainda negados geralmente em terceiro lugar como estúpidos então ou eram fatos de santos ou eram fatos demoníacos porque não ocorriam sob os auspícios da igreja ou então eram fatos estúpidos três interpretações três erros devemos eliminá-los ou devemos examiná-los hoje com toda a liberdade servindo nos deles para o estudo do homem como e de que maneira se produzem eles no momento da morte de que maneira se produzem no momento da morte porque como esses ruídos esses movimentos essas manifestações materiais por um espírito extrai o seguinte incidente de notas que me foram transmitidas por minha mamã a quem absoluta sinceridade de quem absoluta sinceridade de uma parte e da outra a perfeita ponderação de espírito ele chamou a mãe dele de sincera e ponderada foram apreciadas por todos que a conheceram uma noite em Santa que é balto em nosso quarto de dormir foram fomos despertados por grande barulho ouvindo cair o espelho que estava na chaminé e a caixinha de relógio de meu pai levantei e verifiquei que o espelho havia caído no fogão sendo o relógio atirado para uma banda a caixinha dele outra outra banda né pensei que se tivesse quebrado tudo e palavra de honra muito aborrecida então a mulher tornei a deitar-me sem querer saber de mais nada pela manhã quando nos levantamos observamos que nada tinha acontecido nada tinha se partido nada tinha se quebrado apesar da barulheira nesta manhã quando nos levantamos observamos que nada tinha partido nesta manhã o distribuidor do correio trouxe-nos uma carta anunciando-nos a morte da tia boiette irmã de teu pai falecida em Montigny nesta mesma noite que significa esta manifestação a coincidência pelo menos esquisita sabes que tínhamos muitas razões de queixa acerca da conduta de minha cunhada para conosco fecha aspas então este aqui foi um não está certo é isso mesmo a mãe de Flamarion mandou esta cartinha para ele aqui agora Flamarion continua nada quebrado estes casos são verdadeiramente singulares tudo se passa como se apenas se tratasse de chamar a atenção não se parece porém que estas coisas sejam voluntárias sejam conscientes se assim a ser assim isso não teria o menor senso a distância de Montigny a Sainte Tiber Tiebalt é de 23 quilômetros em linha reta quer-me parecer depois de centenas de narrativas que me tem sido enviadas que estas transmissões são de maneira idêntica eis um fato que tem certa analogia com a precedente ele vai contar um fato que tem semelhança com o fato que a mãe de ele contou o doutor Martim escrevia de Pene entre parênteses Lot et Garone em março de 1899 meu pai a noite no momento no momento em que meu pai ao se deitar pousava na mesinha da cabeceira o castiçal este ao contrário de uma árvore fez um barulho internamente ou inteiramente anormal sem saber sem saber porquê meu pai muito assustado disse-lhe meu irmão morreu meu irmão morreu a sua convicção foi tão segura que ele partiu em plena noite para Caors a procura do outro irmão um velho cônigo muito pouco credo e anunciou-lhe a triste nova mandaram chamar imediatamente um carro de aluguel que mesmo essa noite os conduziu a Fijiak seu irmão morrera horas antes de eles chegarem carta de número 148 do arquivo pessoal de Camilo Flamarion continua Flamarion em nosso desejo de examinar os fatos pelas causas naturais mais simples pensamos primeiro que teria havido aqui uma ilusão de ouvido associada a um pressentimento mas essa partida de noite para uma viagem de 80 quilômetros e a coincidência verificada leva-nos a sentir a realidade de uma transmissão telepática magnética elétrica iluminada o nome ainda não foi encontrado continuemos recebido um ministro plenipotenciário bem conhecido que me pediu para não revelar o nome o ministro a seguinte narrativa de manifestação de moribundo que nos convida ela também a associar-nos à eletricidade a essas transmissões psíquicas quem diz aí o ministro o barão DM carta de número 964 do arquivo pessoal de Camilo Flamalho conheço um caso muito curioso do esmolevo o padre F.R. de quem não só o caráter eclesiástico mas sobretudo as qualidades pessoais me não permitem a menor dúvida acerca da veracidade dos fatos em todos os seus pormenores comunico-lhe fielmente se referindo a Flamalho só para o senhor os nomes os endereços mas se publicar essa narração peço-lhe que não indique senão as iniciais a observação foi feita na presença do padre acima referido e de toda uma classe do seminário de aspas de apóstrofo o ponto inclusive o professor x ponto que atualmente ocupa uma sede aqui episcopal todavia aliás episcopal ponto trata-se pois desses casos em que a manifestação foi observada por numerosas testemunhas que não as primeiras pessoas que chegam primeiro em 1889 o seminarista F. de cerca de 23 anos estava gravemente enfermo o que impedia havia muitos meses de seguir as lições do seu curso ao longo da parede encontrava-se um gabinete no qual havia lugar reservado para as peças de vestuário de cada um dos alunos dada a ausência prolongada de F. um dos seus camaradas tomara posse do lugar que lhe pertencia e pôs nele o seu chapéu ora uma vez que entre as 11 e o meio dia enquanto toda a classe seguia com atenção a lição do professor o chapéu que estava no lugar que pertencia ao ausente começou a dar sucessivas voltas sem que para isso o descobrisse a menor razão plausível o movimento foi tão forte que durou tanto tempo quase um minuto que atraiu a atenção dos alunos e mesmo do professor e produziu tal impressão que se falou disso durante o dia sentiram todos que alguma coisa estranha havia de estar associada ao fenômeno efetivamente na tarde do mesmo dia o telegrama trouxe a notícia da morte do aluno F. O dono do chapéu que o amigo fingia simulava que estava presente na aula ocorrida precisamente na hora em que o chapéu estava no gabinete na gabine chamou a atenção de seus condiscípulos quem assim levaram de M. Ah não nos parecerá continua Flamarion tudo isso absurdo ridículo incrível é mesmo que Ptolomeu pensava da hipótese do movimento da terra soberanamente risível é também o efeito produzido pelas patas agitadas das rãs de Galvânio bom parar aqui veremos ainda muitos patas agitadas das rãs de Galvânio nós estamos então estudando os fenômenos psíquicos e a época de Kardec então estava Camille Flamarion e todo esse elenco que a gente já citou como esses fenômenos psíquicos eram ridicularizados um desses intelectuais eu acho que foi Gabriel Delany eu acho que foi Gabriel Delany ele fala justamente assim como tem associação dos psiquistas tem associação dos intelectuais dos pesquisadores dos pensadores independentes aonde vários fatos hilários aconteceram por quê? porque o indivíduo era um experto em astronomia o outro era um experto em eletricidade do corpo físico o outro era um experto em inovações em termos de mecânica né e assim por diante então cada um dos pesquisadores apresentava ali as suas versões então ele cita que quando Galvânio falou a respeito da iletricidade nas rãs ele fez uma experiência ele cortou a rã da cintura para baixo passou um fio e deixou essas rãs expostas ao sol e estranhamente durante o período em que o astro rei produzia a sua energia banhando de sol todo aquele ambiente as pernas as pernas das rãs começaram a dançar então os jornais da época os cientistas jocosamente mas de uma maneira significativa chamaram as danças ou a dança das rãs lá no varal do Galvânio foi uma maneira que ele se utilizou de mostrar que a presença da luz solar fazia com que a rã partida da cintura para baixo presa naquele fio começasse a dançar em homenagem ao sol em homenagem ao astro rei e assim também outros médicos pesquisadores passaram por ridículo perante seus pais quando apresentaram seus conceitos de vida se eu não me engano Inácio Cerevais eu não estou enganado ele observou que como havia um hábito enraizado nos médicos à época de andarem com um avental sujo a semelhança dos açougueiros antigos hoje em dia a gente não vê açougueiros sujos de sangue hoje fevereiro de 2022 mas eu estou com 63 anos e eu lembro que há 20 anos atrás eu ia no açougue estava lá a carne pendurada pingando sangue o açougueiro todo sujo de sangue atendendo a gente com a mão lamuzada enfim mosquitos sentando na carne e dessa mesma maneira se portavam os médicos antigamente a tal ponto que havia mais sobrevivência pós-parto por parte tanto da mulher como da criança quando uma parteira atendia na casa dela do que quando essa mulher ia para o hospital porque ali elas morriam de infecção por hiperal então além do risco de vida para a criança a própria mulher a mulher estava ali para dar à luz e não saia do hospital morria bom só para você ter uma ideia os médicos atendiam um grupo de pessoas cirurgias variadas dentre elas o parque aquele monte de macas ali esparramadas havia um tapume um obstáculo e atrás do tapume os mortos então a mulher morria pegava-se a pessoa e colocava atrás do tapume quer dizer o que separava os mortos dos vivos era um tapume mas o médico ia lá atendia a morta vinha aqui atendia a pessoa que estava para dar à luz a pessoa não estava doente não tinha problema nenhum e morria de infecção corporal então observando essa falta de higiene essa nojeira toda o médico se sentia importante porque todo o seu avental estava sujo de sangue olha só quer dizer que não havia sepsia nenhuma era o sangue de um sangue de outro sangue de outro então Inácio Cerevais ele disse o seguinte que havia necessidade de a cada atendimento de trocar a roupa de preferência usar roupa roupa branca porque usando roupa branca as pessoas poderiam ver qualquer manchinha lavar as mãos e isso foi recebido como uma ofensa porque os médicos da época eles sentiam honra em ter todo o corpo coberto de sangue que mostrava que ele trabalhou muito naquele dia quanto mais sujo de sangue melhor então eles eram os vetores transmissão de doenças atendiam pessoas vivas e atendiam pessoas no necrotério que era junto com o atendimento dos vivos apenas um tatu separado Inácio Cerevais por causa dessa afirmação foi considerado louvo colocado num hospício pelos seus pares e ele disse eu preciso aproveitar essa oportunidade ele estava no necrotério estava no hospital que é junto com o necrotério e fez uma afirmação maluca maluca que ele disse o seguinte eu vou morrer de infecção com o herperal quando a pessoa morre no máximo em três dias um dia para o outro geralmente mas no máximo em três dias a pessoa morre de infecção perperal então a mulher que morre de infecção pós-parto infecção perperal ela tem a sintomatologia própria então o que ele fez já que ele estava ali no hospital e vinham lá os enfermeiros os enfermeiros para agarrá-lo e levá-lo para o hospital psiquiátrico que fez esta afirmação ele pegou o bisturi cortou o próprio punho e enfiou dentro da vagina de uma mulher que acabaram de morrer por infecção perperal aí que todo mundo imagina é louco mesmo socar o dedo socar o punho sangrando dentro da vagina de uma mulher ele era homem não poderia ter filhos e muito menos morrer ainda de infecção perperal foi colocado no hospício preso a chaves e lá ele morreu com toda a sintomatologia de infecção perperal então graças a esse holocausto que Ernesto Cerevais fez foi se debruçar novamente sobre o assunto e sobre a lente do microscópio foi possível que foi inventado depois porque na época ele não tinha foi possível reconhecer a presença dos infinitamente pequenos foram inventados sabonetes para sepsia foi-se obrigatório o uso de vestimentas brancas e assim a semelhança do que Galileu e Ptolomeu tiveram essa a Terra a Terra está parada a Terra está girando em torno do Sol como os outros planetas desse sistema como o nosso próprio Sol gira em torno de um astro maior há um movimento galáctico e com isso vários casos são contados ao que me parece com esse pesquisador onde ele mostra a falta de seriedade científica de mente aberta porque o indivíduo era reconhecido no campo de estudo dele mas que ele como não entendia nada ainda queria palpitar sobre o assunto como se o indivíduo não tem um preparo para aquilo nós vamos parar na página 245 e esse estudo vai até esse capítulo ele vai até a página 245 ele vai até a página 266 Senhor Jesus nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro principalmente porque diante das nossas limitações pessoais pouco podemos oferecer mas que certamente a bondade de Flamarion a bondade de teu coração Augusto certamente multiplicará o nosso esforço e fará chegar a cada um dos ouvintes a cada um daqueles que participam a nível espiritual que certamente todo esforço não fica isolado é multiplicado junto a ambientes onde as pessoas precisam refletir um pouco a respeito da própria imortalidade e certamente aqueles que tem olhos de ver aqueles que tem justamente o que é alvo do nosso estudo recursos mediúnicos ou que são capazes de fazer com que o seu duplo fazer com que este ser imortal que somos nós porque afinal de contas o que é nosso é esse corpo o ser imortal que a gente se refere como duplo na verdade é o principal é o essencial o duplo na verdade é o corpo físico então a gente não tem um espírito a gente é um espírito que tem um corpo a vida verdadeira é a vida do espírito imortal a vida temporária o exercício de determinados valores a recomposição de determinados conceitos de vida é para nós outros enquanto na carne porque nós estamos limitados focados por determinadas circunstâncias por determinado grupo de pessoas por determinados conceitos de vida e com isto é nos favorável trabalhar em determinado campo da vida então esses momentos de reflexão embora as nossas limitações pessoais os problemas ambientes que todos estamos submetidos enfim sim são utilizados vamos dizer assim para que cada um de nós vendo revendo e revendo novamente tudo o que está acontecendo aqui agora observe determinadas circunstâncias determinadas ocasiões em que desperte nosso mundo íntimo para seriedade para conosco mesmo para tirar a máscara da fantasia tirar a máscara de querer parecer o que todo mundo sabe o que não se é não há como enganar os espíritos trevosos não há como enganar os espíritos da luz não há como enganar a si mesmo porque você sabe do que fez o que é embora tente parecer para os outros porque na verdade não vai aparecer nada o máximo que vai fazer é protelar esse momento de sinceridade de transparência de lealdade para consigo próprio e realmente fazer acontecer e realmente melhorar ó Jesus movimenta essas forças latentes em nosso íntimo para que possamos alcançar um tanto mais para que possamos deixar de ser todos infantis e aproveitar a oportunidade que a vida nos oferece hoje e agora muita paz a todos obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.